Semana a gente vem assim daquele mood confortável e não quis sair do conforto e estou com esse macacão utilitário da Vitória Cândido. Por que utilitário, gente? Quando é que a gente diz que uma moda é utilitária? Quando ela é super confortável, cheia de bolsos, ele tem bolso atrás, ele tem bolso aqui. Então, essa é uma moda utilitária, tá? Confortável e com bastante bolsos, essa é uma característica. E pra fazer um contraponto com esse macacão, como eu vou gravar, claro, no meu dia a dia, eu usaria ele com um all-star ou com uma peça mais confortável nos pés. No contraponto, eu coloquei essa sandália maravilhosa da Cris Fonseca, que é confortável também, mas ela tem um salto alto, não é? O mote da Cris é o conforto. A Cris preza pelo conforto em todos os seus calçados, sejam eles altos, sejam eles baixos, tá? Mas no dia a dia, eu colocaria essa peça aqui com um tênis. Eu achei ele incrível. Por com esse macacão, eu separei essa bolsinha, que foi a mesma que eu usei na semana passada, que é uma bolsinha da Zara, que eu tenho já há bastante tempo e que eu amo de paixão. Se eu colocasse ele com tênis, eu poderia usar ela atravessada.